Música Para debater os casos de assédio e importunação sexual em cidades do litoral catarinense a Comissão de Assuntos Municipais aprovou a realização de uma audiência pública no penarinho da Assembleia Legislativa O encontro vai ocorrer no dia 6 de abril a partir das 2 da tarde e foi proposto pelo deputado Marquito Por isso a gente traz esse debate para ser realizado aqui no âmbito da Comissão dos Assuntos Municipais para encontrar soluções do ponto de vista em conjunto com a sociedade, em conjunto com os instrumentos da sociedade mas também pensar o quanto que essas mulheres, essas jovens e crianças têm sido alvo de importunações graves e muitas vezes indo até as vias de fato de serem violentadas Também foram aprovadas realizações de audiências públicas em São Miguel do Oeste, Chaxim, Joaçaba e Curitibanos para discutir a instalação da rede trifásica na área rural O autor do requerimento é o presidente do parlamento, o deputado Mauro de Nadal